Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder mais uma tag pra vocês. Hoje eu vim responder a tag Sua Vida em Livros. Eu já tinha respondido essa tag uma vez, mas o YouTube excluiu meu vídeo. Então vim responder novamente. São oito perguntinhas. Vou fazer essa tag bem rapidinha, sem dar nenhuma explicação, pra ficar mais prática e rápido pra vocês. Primeira, escolha um livro para cada uma de suas iniciais. Para o N, de Natália, eu escolhi o Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Ah, meu nome é Natália, das Graças Caetano. E para o Graças, eu escolhi o Garota Exemplar, G de Garota Exemplar, da Guilherme Flynn. E para o Caetano, eu escolhi o Champion, da Mary Lou. Dois, conte sua idade pelos livros de sua estante. Qual é o livro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, doze, dezenove, vinte, vinte e vinte e dois. Feitiço, segundo livro da Saga das Encantadas, da Sarah Pimborug. Três, encontre um livro ambientado em sua cidade, estado e país. Bom, eu não tinha nenhum que se passasse nem na minha cidade, nem no meu estado. Eu moro no estado de São Paulo, mas eu peguei A Batalha do Apocalipse, do Eduardo do Spor, que algumas partes se passam no Brasil, né? Que é o meu país. Quatro, escolha um livro que se passe em um lugar que você gostaria de conhecer. Eu escolhi O Paixão Sem Limites, da Epic Lines, que se passa numa cidade fictícia, mas o estado é na Flórida. Eu gostaria muito de conhecer a Flórida, mas os Estados Unidos, né? Mas em especial a Flórida. Cinco, escolha uma capa de livro com a sua cor preferida. Bom, eu não tenho uma cor preferida, mas eu gosto muito de azul, então eu escolhi A Maldição do Tigre, que tem essa capa azul maravilhosa. Seis, um livro que te traz boas lembranças. Pra esse eu escolhi A Cabana do William P. Young, que foi o livro que me iniciou nessa vida de leitora. Foi o primeiro livro que eu li. Sete, qual livro você teve mais dificuldades em terminar? Eu escolhi O Toda Sua, da Sylvia Day. Não sei porque eu ainda tenho esse livro, porque eu acho que foi o livro mais chato que eu já li na minha vida. Foi o livro mais difícil de terminar. É um livro bem fino e eu demorei umas três semanas pra ler. Oito, qual livro eu ainda não lido que trará a maior sensação de missão cumprida? Pra esse eu escolhi um livro de crônicas, que é As Crônicas de Nárnia. Na verdade, eu já li a primeira crônica, mas quando eu terminar de ler este Caliamasco, que eu terminar todas as crônicas, com certeza eu vou ter uma super sensação de missão cumprida. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem um joinha no vídeo. E não esquece de se inscrever no meu canal pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!